Um dos principais problemas de saúde dos moradores de rua é o alcoolismo e eles reclamam do preconceito que sofrem quando procuram tratamento na rede pública. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado pela rede Rua de Comunicação. Tem que sonhar, planejar, estudar. Quando for homem vai trabalhar, tudo que sonha poderá comprar. Não se drogue, não beba nem fume, faz perder a infância virar costume. Abra um imenso buraco, leva ao narcotráfico, a vida vira um fiasco. Acho que o álcool que me fez separar da família, perdi o emprego, perdi a família foi por causa do álcool. E uma das brigas que eu estou lutando aqui com meus irmãos é que o governo se disponibilize, né, ou pagar ou entrar num convênio com essas clínicas particulares, ou ele mesmo abrir uma casa de recuperação. Quando a gente liga para o SAMU, nós não temos uma resposta imediata. Mas quando nós falamos que a pessoa está no albergue, a primeira pergunta é está alcoolizado? Nós não temos formação para saber o que a pessoa tem. Uma pessoa sofreu um ataque epilético, então ficamos apavorados, sem saber o que fazer. Porque não tinha uma enfermeira, não tinha uma pessoa qualificada para atender tal pessoa, entende? E quando foi chamar o SAMU, ele demorou mais de uma hora e meia. É fundamental uma política centrada na inclusão dessa população em situação de rua junto ao Sistema Único de Saúde. A mulher, quando ela cai em situação de rua sozinha, para ela é muito ruim, porque ela sofre muitas mazelas. O banho é dificultoso, a sua higiene pessoal, a distribuição do alimento e do material de higiene pessoal que se faz na rua não é suficiente para as mulheres. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri